Alô, Colares, querido! Globo, já o maria! Aí, calma! Um disco por ator alienista Chega Colares pra brincar o carnaval Um disco por vou construir Na ponta nave, pra ter contato Imediato de primeiro grau Deixa o registro nos anais da nossa história Virou um documentário nacional Feche logo a tua fantasia No troco de hão vem brincar o carnaval Chegou o morro da Laura Pensando está chegando em Varginha Chupou, chupou tudo que via Só não quis chupar minha vizinha Vou botar ET na rua pra chupar a multidão Quero ver a ET mais linda Enfogar o bravo de hão É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você Um disco por ator alienista Chega Colares pra brincar o carnaval Um disco por vou construir Pra ponta nave, pra ter contato Fazer contato imediato de primeiro grau Deixa o registro nos anais da nossa história Virou um documentário nacional Feche logo a tua fantasia No troco de hão vem brincar o carnaval Chegou o morro da Laura Pensando está chegando em Varginha Chupou, chupou tudo que via Só não quis chupar minha vizinha Vou botar ET na rua pra chupar a multidão Quero ver a ET mais linda Enfogar o troco de hão É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você Um disco, um disco por ator alienista Chega Colares pra brincar o carnaval Um disco por vou construir Pra ponta nave, pra ter contato Imediato de primeiro grau Deixa o registro nos anais da nossa história Virou um documentário nacional Feche logo a tua fantasia No troco de hão vem brincar o carnaval Chegou o morro da Laura Pensando está chegando em Varginha Chupou, chupou tudo que via Só não quis chupar minha vizinha Vou botar ET na rua pra chupar a multidão Quero ver a ET mais linda Enfogar o troco de hão É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você Um disco, um disco por ator alienista Chega Colares pra brincar o carnaval Um disco por vou construir Pra ponta nave, pra ter contato Imediato de primeiro grau Deixa o registro nos anais da nossa história Virou um documentário nacional Feche logo a tua fantasia No troco de hão vem brincar o carnaval Chegou o morro da Laura Pensando está chegando em Varginha Chupou, chupou tudo que via Só não quis chupar minha vizinha Vou botar ET na rua pra chupar a multidão Quero ver a ET mais linda Enfogar o bloco de hão É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você Um disco, um disco por ator alienista Chega Colares pra brincar o carnaval Um disco por vou construir Pra ponta nave, pra ter contato Imediato de primeiro grau Deixa o registro nos anais da nossa história Virou um documentário nacional Feche logo a tua fantasia No troco de hão vem brincar o carnaval Chegou o morro da Laura Pensando está chegando em Varginha Chupou, chupou tudo que via Só não quis chupar minha vizinha Vou botar ET na rua pra chupar a multidão Quero ver a ET mais linda Enfogar o bloco de hão É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você Um disco, um disco por ator alienista Chega Colares pra brincar o carnaval Um disco por vou construir Um disco por vou construir Na ponta nave, pra ter contato Imediato de primeiro grau Deixa o registro nos anais da nossa história Virou um documentário nacional Feche logo a tua fantasia No troco de hão vem brincar o carnaval Chegou o morro da Laura Pensando está chegando em Varginha Chupou, chupou tudo que via Só não quis chupar minha vizinha Vou botar ET na rua pra chupar a multidão Quero ver a ET mais linda Enfogar o bloco de hão É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você Um disco, um disco por ator alienista Chega Colares pra brincar o carnaval Um disco por vou construir Na ponta nave, pra ter contato Imediato de primeiro grau Deixa o registro nos anais da nossa história Virou um documentário nacional Feche logo a tua fantasia No troco de hão vem brincar o carnaval Chegou o morro da Laura Pensando está chegando em Varginha Chupou, chupou tudo que via Só não quis chupar minha vizinha Vou botar ET na rua pra chupar a multidão Quero ver a ET mais linda Enfogar o troco de hão É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você Um disco, um disco por ator alienista Chega Colares pra brincar o carnaval Um disco por vou construir Pra ponta nave, pra ter contato Imediato de primeiro grau Deixa o registro nos anais da nossa história Virou um documentário nacional Feche logo a tua fantasia No troco de hão vem brincar o carnaval Chegou o morro da Laura Pensando está chegando em Varginha Chupou, chupou tudo que via Só não quis chupar minha vizinha Vou botar ET na rua pra chupar a multidão Quero ver a ET mais linda Enfogar o troco de hão É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você Um disco, um disco por ator alienista Chega Colares pra brincar o carnaval Um disco por vou construir Pra ponta nave, pra ter contato Imediato de primeiro grau Deixa o registro nos anais da nossa história Virou um documentário nacional Feche logo a tua fantasia No troco de hão vem brincar o carnaval Chegou o morro da Laura Pensando está chegando em Varginha Chupou, chupou tudo que via Só não quis chupar minha vizinha Vou botar ET na rua pra chupar a multidão Quero ver a ET mais linda Enfogar o troco de hão É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você Um disco, um disco por ator alienista Chega Colares pra brincar o carnaval Um disco por vou construir Pra ponta nave, pra ter contato Imediato de primeiro grau Deixa o registro nos anais da nossa história Virou um documentário nacional Veste logo a tua fantasia No troco de hão vem brincar o carnaval Chegou o morro da Laura Pensando está chegando em Varginha Chupou, chupou tudo que via Só não quis chupar minha vizinha Vou botar ET na rua pra chupar a multidão Quero ver a ET mais linda Enfogar o troco de hão É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você É ter, é ter Eu nunca vi ninguém chupar como você É ter, é ter